Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanis fumacento aqui. Exatamente, cara, o Alanis está exalando uma fumaça aqui que tá complicado, viu? Ele tá quase me assassinando em vídeo aqui, nojo. É isso aí, meus amigos, o Alanis Tsitsung está transformado em Smoke, porque vamos falar deste personagem aqui neste vídeo de hoje. Vocês nos pediram tanto, cara, há muito tempo, muita gente no canal pede pra gente poder trazer aí uma biografia do Smoke, né, cara? Pra falar do personagem aí, da sua história e tudo mais. E é isso que vamos fazer aqui neste vídeo de hoje, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e edificar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanis, comece falando aí, rapaz, desse fumacento que é um personagem foda, que a gente gosta pra caramba e que a gente quer que venha no Mortal Kombat 11. A gente vai trazer aqui uma história abordando, na verdade, a linha do tempo atual, né? Talvez uma pincelada ou outra a respeito da linha clássica, né? Talvez pra contraste, mas o foco vai ser a linha do tempo atual. Sim. Que, na verdade, é um espírito que tá dentro do Shinsung. Fim do vídeo. Para a tristeza de muitos, né, cara? Porque ele tá dentro do Xangão lá e a gente quer ele vivo, em pessoa, do Mortal Kombat 11 ali, cara. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, cara. Começando a falar aqui do nosso querido fumacento aí, o Smoke, só dando uma pincelada rápida aqui na sua história original, né? Da linha temporal clássica aí, que a gente tem uma historinha assim, só que ela não é tão completa quanto a da linha temporal atual. Que é o seguinte, nessa linha temporal clássica, a gente foi apresentado ao Smoke lá no Mortal Kombat 2. Vocês lembram muito bem aí que ele era um ninja que ficava escondido lá, principalmente naquelas fases da árvore. E por que ele ficava escondido, cara? Tem um motivo pra isso. Ele já era originalmente do clã dos Lin Kueis, que era um clã de assassinos, né? E no Mortal Kombat 2 ali, durante a sua história, ele seguiu o Sub-Zero, que no caso já era o Kwai Liang, né? Porque o Bi-Han já havia morrido no Mortal Kombat 1. Com o intuito de ajudá-lo a descobrir o que aconteceu com o irmão dele, o Bi-Han, no torneio. E também assassinar o Shinsung, Alanis, que era você. Esses caras, esses Lin Kueis, a gente é fã do Bi-Han e aí fica sabendo essas verdades aí. Você tá de brincadeira. Pois é, né, mano? Ainda bem que virou ciborgue. É, exatamente, cara. E é exatamente nesse ponto aí que a gente chega agora, porque eles falharam aí na sua missão, né? Durante Mortal Kombat 2 ali, eles não... Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou, hein? Quem mandou? Pois é, eles não conseguiram assassinar o Alanis durante o processo aí. E o que que aconteceu? Eles voltaram lá pro clã dos Lin Kueis, tanto o Smoke quanto o Sub-Zero. Aí eles descobriram que o Grande Mestre, né? O Grand Master, como eles chamam, tinha começado a iniciativa cibernética, que era basicamente pegar todos os Lin Kueis ali e transformá-los em robôs pra que eles pudessem simplesmente obedecer sem questionar. Quando eles descobriram isso, eles não aceitaram isso de forma alguma, tanto o Smoke quanto o Sub-Zero. Aí eles decidiram fugir do clã, só que era uma coisa proibida, rapaz. Você tá dentro do Lin Kuei e ele acabou. Não tem como você sair mais não, entendeu? É só vida que tá ali e acabou. Aí quando eles estavam fugindo, o Smoke acabou sendo capturado, rapaz. E ele foi transformado finalmente em robô aí, né, Alanis? Pra falta de alegria dele, porque ele foi convertido, não tinha mais livre-arbítrio, né? Então ele ficou sendo controlado simplesmente aí pelo Grande Mestre. Aí a gente pode trazer já um contraste com a história atual do Smoke, porque a gente tem uma versão onde ele não se tornou um ciborgue, né? Ele foi salvo pelo Sub-Zero e aí acabou tendo uma mudança muito grande na história. Mas começando pelo início aqui, na atual linha do tempo, o Smoke, ele tem nome, né? O nome dele é Thomas, o sobrenome é Verbada e ele é de Praga, né? Uma cidade tcheca. E não é só isso, né? O que a gente sabe também a respeito dele é que, enquanto jovem, ele foi sequestrado por um culto e foi utilizado como sacrifício humano pra invocação de uma entidade, de um demônio chamado Enenra. E, a partir daí, né, quando ele morreu, essa entidade possuiu o corpo dele. Por conta do trauma, provavelmente, da morte, né, e da possessão, ele desperta com uma amenésia completa. Depois disso que ele entra pros Lin Kuei. Então a gente já tem uma biografia mais completa do Smoke contando aí como ele conseguiu aqueles poderes dele. Então era uma entidade feita de névoa chamada Enenra. Esse é o ponto. Exatamente. E quando ele foi encontrado ali pelos Lin Kuei, né, totalmente sem memória e tal, não lembrava de nada mais. Eles deram um lar pro Thomas aí, né, e o rebatizaram, né, chamando ele de Smoke por conta dos poderes de fumaça que ele tinha ali, né? Aí pra vocês verem, cara, a grande diferença da linha temporal atual pra linha temporal clássica que a gente conhece aí na história do Smoke. Quando ele foi transformado em robô na linha temporal clássica, né, ele foi programado junto com o Cyrax e Sector pra poder encontrar o Sub-Zero e matá-lo, né? Aí eles tem um embate lá que acaba culminando aí no Smoke recobrar a sua consciência e ajudar o Sub-Zero a enfrentar o Cyrax e o Sector e tudo. Depois dessa batalha, eles encontram ali com os exércitos do Shao Kahn, depois ele é desativado, né, porque ele acaba sendo derrotado aí pelos exércitos do Shao Kahn. E é onde a gente até comentou em um vídeo passado que ele fica um tempão, cara, nos calabouços lá no castelo do Shao Kahn por um bom tempo até o noob encontrá-lo e fazer do Smoke o seu parceiro, né, cara? Ele reprograma o Smoke ali pra virar meio que seu escravo, vamos dizer assim, né? É basicamente essa a história do Smoke na linha temporal clássica, entendeu? Tem alguns outros detalhes ali dele se tornar um cyberdemônio e tudo mais. Mas assim, o que mais importa pra gente aqui é a linha temporal atual, que a gente vai continuar comentando aqui. Que após esses eventos aí, após a gente conhecer a origem do Smoke, a gente parte pro Mortal Kombat 9, né, Alanis? Que acontece toda aquela história que a gente conhece lá, que logo após o Bi-Han morrer no Mortal Kombat, como a gente viu no Mortal Kombat 9, ele vai junto com o Quai Liang lá pra Outworld justamente pelo mesmo motivo da linha temporal clássica. Pra poder descobrir o que aconteceu com o irmão dele, no caso o Bi-Han, por que ele foi morto, quem que o matou e tudo mais, pra eles poderem resolver essa situação. Então vocês entendem bem como é que é esse negócio aí, né? No momento que o Smoke ali tá querendo tirar uma comigo, o Sector aparece e ataca ele. E aí eu consigo fugir, por isso que eu tô aqui gravando com vocês. E aí o Sector, ele começa a exigir que o Smoke retorne pra que ele entre pra iniciativa cibernética e óbvio, né, a gente conhece a história que o Smoke, nessa versão da história, ele acaba recusando, né? E aí o Raiden acaba resgatando o Smoke, né, impedindo ele de se tornar um cyber ninja, né? Por ingratidão a esse resgate, o Smoke, ele decide entrar num novo torneio, junto com o Sub-Zero, e lutar pelo plano da Terra. Mas participando desse outro torneio, o Smoke chega tarde demais e não consegue resgatar o Sub-Zero, que, nessa linha do tempo, se torna ciborgue no lugar do Smoke. Pois é, cara, teve essa pequena mudança aí na linha temporal atual, porque logo depois do Sub-Zero vencer o Scorpion em uma luta, né? Porque ele demanda ali pro Shao Kahn, falando, não, eu quero enfrentar o Scorpion e tudo mais, depois ele vencer. Aí como eles não conseguiram pegar o Smoke, porque o Raiden conseguiu efetuar essa mudança na linha temporal atual, aí acaba que essa mudança culmina na transformação do Sub-Zero, entendeu? No lugar do Smoke aí. Então isso foi uma coisa até bem interessante de se ver, porque o Cyber Sub-Zero dentro do jogo ali, ele é muito bom de se jogar, é bem interessante o personagem. Logo depois disso, a invasão lá do Shao Kahn no plano terreno e tudo mais, o Cyber Sub-Zero, ele aparece, né, transformado já e totalmente convertido, e do lado da galera do mal ali, e é onde ele é capturado pelo Raiden, e o Jax recobra a consciência do Cyber Sub-Zero, né, transformando-o em Sub-Zero novamente, só que com o corpo robótico e tudo mais, todas as ferramentas que ele tem. Aí depois do Sub-Zero ter recobrado a consciência dele, eles têm uma batalha fervorosa aí contra a galera do Shao Kahn novamente, né, até que chega o momento em que eles vão enfrentar a nossa querida Sindel, que aparece lá, passa o Rodin em todo mundo, e acaba assassinando o nosso querido Smoke com aquela trincadinha na jaca, né, Alante? Daquela quebradinha no canudinho. Exatamente, meus amigos, exatamente. Aí uma coisa interessante que a gente vê até no Mortal Kombat X acontecendo, é que, quando ele é morto, a sua alma vai pra Netherrealm, e ele começa a servir o Quan Chi lá como espectro, a gente sabe muito bem disso, né? Só que quando isso acontece, e o seu espírito vai pra Netherrealm, ele recobra a memória de tudo que havia acontecido, inclusive da sua verdadeira identidade, e a partir daí, ele abandona essa sua identidade antiga aí, né, de Smoke e tudo mais, e passa a se intitular Enenra, como se a entidade tivesse tomado conta dele pós a morte do Smoke, entendeu? Eu acho que é exatamente por isso que acaba ficando essa confusão de várias vezes falarem que, não, o Smoke, ele fala que o nome dele é Enenra. Na verdade, não é que o nome dele é Enenra, é o momento em que ele recobra que ele foi possuído por essa entidade, que a partir dali, domina o corpo dele. Exatamente, cara. Então, ele é o Thomas, possuído pelo Enenra, e aí depois de morto, ele fala, não, o Thomas morreu, o Enenra tá aqui, então daqui pra frente eu vou ser só o Enenra. E é basicamente essa a história do Smoke, meus amigos, até aqui, porque depois do Mortal Kombat 9 ali, a gente não tem mais nada relacionado ao personagem, porque ele só faz uma pequena ponta no Mortal Kombat X, e no Mortal Kombat 11 a gente sabe muito bem que ele não aparece, apenas como um dos poderes do Shinsung ali. Exatamente, e foi por isso que eu disse que a linha do tempo atual do Smoke ia ser só um golpe da variação no Shinsung. Exatamente, cara, exatamente. Bom, meus amigos, mas então é isso, essa foi a biografia do Smoke que a gente trouxe aqui pra vocês, que vocês pediram demais, cara, a gente tentou focar bastante aqui na linha temporal atual, usando a clássica de contraste, pra vocês entenderem um pouco mais das diferenças, entendeu? A gente sabe que na linha clássica tem um desfecho um pouquinho diferente, mas assim, acho que valia a pena mais a gente contar dessa história atual, que já é a canônica, né, eles abandonaram tudo que tinha lá atrás. E agora a gente gostaria de saber de vocês, queridos espectadores que estão assistindo aí agora, o que vocês acharam de tudo isso aqui, se vocês curtiram esse estilo desse vídeo que a gente trouxe, se vocês gostariam que a gente fizesse isso aí com mais personagens também, porque tem diversos personagens do Mortal Kombat aqui, e a gente tem muita história de cada um deles. Não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu doce molhado na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é... FUMOS! 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 FUMOS!